Eu queria comentar sobre uma arte muito importante, que é a escrita, a literatura. Nós temos o nosso maior médium que nós tivemos no Brasil, que foi o Chico. E o Chico, ele escreveu um livro, um dos primeiros livros dele, porque o primeiro, se eu não me engano, foi Cartas de uma Morta, da sua própria mãe, mas é um dos primeiros, que é o Parnaso do Alentúmulo. Olha só, Chico, nascido em São Leopoldo, numa cidadezinha minúscula de Minas, um menino que ficou órfão há cinco anos, que mal e mal teve a oportunidade de fazer o primário, que era até o quarto ano. Naquele tempo não tinha essa coisa de criança, não podia trabalhar, ele já ia trabalhar, e ele só conseguia estudar quando não estava trabalhando, que eram muito poucas horas do dia. Aí o Chico me escreve um livro com 21 anos, trazendo os maiores expoentes da literatura portuguesa e brasileira. Esse livro chamou a atenção, e aí, eu até escrevi aqui, Manuel Quintão, Manuel Quintão era um médium, um jornalista, um autor, e ele incentiva aquele jovem tímido a levar para o prelo esse livro, porque ele fica admirado de ver a profundidade. Chico, nesse livro, ele traz esses autores e realmente mantendo de uma forma absoluta todas as características de cada um individuais de quando eram vivos. E aí, eu trouxe aqui o livro, se alguém tiver vontade, gostar, o livro está aqui, ó, Parnaso do Alentúmulo, né, para vocês que estão conosco. Eu vou citar apenas alguns dos espíritos que estão neste livro. Olhem só. Antero de Quintal, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, Castro Alves, a poesia condoresca, aquela poesia rebuscada. Vocês imaginam o Chico fazendo uma poesia exatamente igual, com palavras que ele não conhecia. Tem o Cruz e Souza, que era simbolista, né, se eu não me engano, né, o Bittencourt Sampaio, muito conhecido aqui dentro da nossa doutrina, Guerra Junqueiro, João de Deus, José do Patrocínio, Júlio Diniz, né, José Silvério Horta, gente, D. Pedro de Alcântara. Bom, enfim, gente... E ele já começa a mediunidade dele com todos esses, né? Com todos eles. E olha, é exata... O Manuel que então fala, gente, não dá pra não... Você vê, por exemplo, que nem o Augusto dos Anjos, não dá pra dizer que não é ele, porque é exatamente igual. E tem... Eu não lembro... É uma pessoa famosa no meio espírita que diz assim, ou se admite a mediunidade do Chico Xavier, ter recebido todos esses espíritos, né, do além, ou ele merecia uma cadeira na academia... Na academia brasileira ou... Uma coisa ou outra, né? Não é? Porque, gente... Se fosse da cabeça dele... Agora, vamos lá. Ele era semi-analfabeto. Tinha 21 anos, era tímido. Nunca tinha saído da sua cidadezinha. Quer maior prova de que a vida continua, de que a arte está ligada à evolução, inclusive dentro da literatura que fala sobre as artes, menciona-se, olha que interessante, que várias obras que nós temos aqui, né, no plano terreno, já foram modificadas e melhoradas por eles. Por quê? Porque eles também evoluíram e perceberam falhas, que nós não percebemos que a nossa evolução está aquém à deles, né? Mas é interessante. Inclusive na questão de melodias, né, de sonatas. Por exemplo, no tocante a esses grandes mestres da música, quase todos, Bach, Beethoven, Litz, Chopin, começaram a compor ainda, antes de serem adolescentes com sete, com oito, com dez, com doze. Como duvidar de que isso já é um patrimônio desses espíritos, que é uma mensagem que eles querem nos trazer. Já são esses espíritos como Beethoven, Mozart, eles já vêm com esse compromisso, já vêm com essa missão de, vamos dizer assim, de dar uma alavancada na própria arte terrena? Com certeza, com certeza. Eles vêm com esse objetivo, porque o que que eles querem, né? Eles querem que nós passemos a nos ligar mais às coisas do Espírito. E uma forma agradável é a música. E isso é importante nós lembrarmos, porque às vezes as pessoas têm preconceito em relação a este ou aquele tipo de música. A este ou aquele tipo de igreja ou doutrina que gerou aquela música. E a música é muito mais que isso. Por exemplo, Almir Sater nos informa, numa entrevista que ele deu na TV, que ele recebeu tocando em frente em meia hora música e letra. É Almir Sater sozinho? Ele próprio diz que ele percebe que não foi dele, né? Isto. Fábio Júnior, o nosso romântico, né? Grande amante, ele é espírita. As mais belas páginas musicais dele são letras espirituais. Por exemplo, sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que faço neste mundo? Qual é o meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber antes do fim. Saber quem sou, para onde vou, de onde eu vim. Fábio Júnior. Então, aí vamos supor, Isso aí é totalmente as indagações filosóficas do espiritismo, né? Exatamente. E aí, por não ser alguém que se proclame espírita, ou que fala, foi através de tal espírito, mediunicamente, já se é ressachado que não cabe como uma música para um espírita cantar. Olha... Ó, porque tem uma música, desculpa, porque tem uma música que eu fico bem assim, que eu já ouvi, eu não sei se é uma informação verídica ou não, tá? Daquela música do Roberto Carlos, O Homem. Sei. E aí, dizem que foi o Chico Xavier que recebeu do Emmanuel e passou para o Roberto Carlos. Outros dizem que não, que é uma letra do Roberto Carlos. Mas aí, eu pergunto assim, independente de onde veio, se você analisar a letra, é linda, né? Então, eu realmente não tenho certeza para te dizer. Também ouvi dizer que o Chico recebeu essa letra e que ela se destinava ao Antônio Marcos, inclusive, que já atravessava aqueles problemas do alcoolismo. Que eu não conheço. O Antônio Marcos foi um jovem que... Cantor? Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Ele morreu muito jovem devido a complicações pela bebida, mas ele tinha uma hipersensibilidade. Bom, enfim... Essa música era para ele? Me falaram isso também. Nunca pesquisei. Porque, para mim, não importa. Isso é. A mensagem... A gente... Talvez tudo leve a que seja mesmo do Chico, porque se você pensar, ali dentro ele está falando de reencarnação. E o Roberto, ele é católico, e na época eu não creio que ele tinha essa visão de uma vida pós-vida. Quando ele fala assim... Como que é? Na parte... Que... Que ele vai colher as flores que plantou? Não, não, não. É... Que esse... Como que é? A vida... Espera aí, só. Vamos tentar lembrar. Tem que pegar do começo, né? Tem que pegar do começo. O certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais lindo que já existiu. Tudo que é que ele deixou, não passou e vai ser... Tem que existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar. Não, não é esse pedaço. Eu acho que é essa parte que ele diz que semeou e que um dia ele vai voltar e vai colher o que plantou, né? E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor do bem nascer, crescer, até o dia que ele chegar. Mas não é. É um pedaço que ele fala que existe... Que além da vida aqui se tem... Ah! Que além da vida aqui se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é o fim Isso é lindo essa música. Eu gosto muito, né? É esse pedaço que eu queria lembrar. Então, não é? Isso. Então, aí uma música dessa pode ser cantada para qualquer um, né? Para qualquer um. Para qualquer um. O importante é a mensagem, né? Nossa, os cantores populares, quando eles estão sintonizados com o bem, as letras são maravilhosas, maravilhosas. Tem letras aí que, meu Deus, trazem mensagens lindas. Tem um rapaz chamado... Ele chama? Bom, tem o Beto Guedes, né? Amor, tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Conhece essa música? Amor de índio. Não conheço. Sim, todo amor, essa abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Olha essa frase. Dá para discutir. Não é verdade? A importância do trabalho, né? Como ele chama? Renato Teixeira com Romaria. É de sonho e de pó. É de sonho e de pó. O Roberto mesmo, né? Quando ele canta Nossa Senhora. Você conhece alguém que ouve essa música? Cubra-me com seu manto de amor. Alguém que fique insensível, né? Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.